O mundo me tá achando muito bem com isso Hoje em dia tô contando uma lote Fui tacar que eu fiz um mess Ele tá brilhando, amor Pra, 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 pra com essa merda Você ama todo mundo Eu sei que a gente não tem nada Mas eu queria ter tudo As coisas que você me fez São doendo bem lá no fundo Tem nenhum item Estou que solta a luz da sua pele